Mais de 5 milhões de pessoas em todo o país fizeram neste fim de semana o Exame Nacional do Ensino Médio. Desde 2009, o exame é uma das portas de entrada em instituições públicas de ensino superior por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que é desenvolvido e gerenciado pelo MEC. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e INEP registrou um novo recorde na participação do Enem deste ano. Foram quase 5 milhões e 400 mil inscritos. Outro fator positivo foi a queda de abstenção. Desta vez, foi de 26,4% contra 28% em 2010. As provas ocorreram com normalidade, mas houve 11 casos de eliminação de candidatos que postaram mensagens nas redes sociais durante a realização dos exames, o que fere as normas do edital. Eles foram descobertos pelo monitoramento do INEP. O Enem é um dos caminhos de acesso à universidade. Segundo o Ministério da Educação, de 2005 até o segundo semestre deste ano, pelo Prouni já foram concedidas 919 mil bolsas de estudos, integrais e parciais, em universidades, centros universitários e faculdades particulares a alunos de baixa renda que fizeram o Enem. 83 instituições que aderiram ao SISU ofereceram mais de 83 mil vagas a estudantes que fizeram o Enem em 2010. Já no segundo semestre, 48 instituições abriram 26 mil vagas, disputadas por 446 mil e 500 estudantes. As provas aplicadas neste fim de semana já estão disponíveis no portal do INEP. Os gabaritos devem ser divulgados até quarta-feira, dia 26, no mesmo endereço eletrônico.